nossa catarrino fala galera como vocês estão vocês estão suave galera seguindo o vídeo vai ser mais ou menos uma exploração mas é o seguinte explicar para vocês o proceder do rolê que vocês vão entender como vocês viram no vídeo anterior aí eu vim com os moleque de novo Murilo é para a intro é para a intro é não aqui na ponta a pedra foi o que eu peguei eu jogo onde eu quiser tá ligado o joga nele vai em onde é o que aconteceu hoje como vocês viram no vídeo anterior eu vim com os moleques não é que tá tudo aqui presente o gordinho Caduzeira Murilão que tá mano totalmente ferrado é dedo é cabeça levou picada aí tudo mais faca na barriga Brunão e o menino Jão tá presente o que a gente vai fazer como eu tinha falado no outro vídeo a gente ia mostrar o hotel que tá no vídeo anterior a gente mostrou o hotel a gente já tá tá no hotel aqui lá lá fica os quartos aqui aí fica a parte da o Raul né Raul que foi? Olhos, ouvidos, boca e nariz, ombro, cabeça, joelho e pé. É cabeça, ombro de ele. Mas por que ele tá fazendo isso? Não entendi agora mano. Ele falou agora dedo, cabeça e ele meteu outra piada aqui. Qual? Você falou o bague do Raul né? Raul. Aí ele falou que é o índio que trabalhava lá e quando ia falar o ele ele falava Raul. Mas enfim galera e como eu comentei a gente ia fazer um café da manhã aqui no hotel porque o hotel café da manhã tem tudo a ver entendeu? E hoje a gente vai fazer um café da manhã. A gente deixou todos os bagulhos aqui na parte de rosqueira a gente vai tá mostrando pra vocês aí. Se os macacos não roubou. É se os macacos não roubou né? Vocês vão ver no primeiro vídeo um aviso que os macacos é 157. O pessoal falou assim eles podem ser lindos mas ele transmite doença e rouba as coisas, rouba as bora aí. Vamos tomar café mano. Vamos tomar esse cafézinho mano que eu tô com fome pra caramba não comi nada até agora velho. Pelo amor de Deus mano. Ó a gente trouxe aqui pessoal, a gente trouxe uma água, trouxe um iogurte, a gente trouxe água, trouxe o café, trouxe água e tem os baguei aqui na bolsa ainda mano. Segura aí, segura aí, segura aí. Mano agora eu pergunto mano. Grava isso aqui mano. Grava isso aqui mano. Por que o cara traz isso aqui? Por que? Não, não. Não Bruno, não. Beleza, isso aqui foi o Bruno que trouxe pessoal. Por que Bruno? Por que? Fala, explica. Então, a ideia era o seguinte, é comprar alguma coisa pra fazer, é... Fazer. Tomar café da manhã. Eu pensei assim, eu não tenho pipoca em casa, eu vou levar isso pra falar que eu não levei nada e não vai dar pra fazer, eu levo embora de volta, entendeu? Aqui, mas tem copinho de café. Isso. É, vai lá, pega lá. Pega lá. Pega lá. Não, vai lá com o João. Não, o que? Pode ensinar a receita? Pode, pô. É o... O... Pipoca de micro-ondas sem micro-ondas. Mano, sem maldade. Dá pra mais pôr linha ali, tem cheiro e não vai fazer essa pipoca. Tem pinga. Tem pinga. Nem que... Você vai tentar fazer isso mesmo? Vamos fazer isso. Vai tentar fazer mesmo? Ó, que que... Ó, as ideias desses moleques, mano. As ideias dos moleques. Os caras querem fazer a pipoca no forno de pizza. Não tem como, mano. Vai ter que ter o coiso. Tem que ter lenha. Mas vamos pôr. Mas vamos a ver lenha. Aqui, ó. Tá tudo molhado, mano. Cadu, você tá comendo já, mano? Caramba, dá aqui pra nós, então, mano. Porra, tá chapando? Nossa, a gente... A gente relou em tanta coisa suja, mano. Tá comendo. A gente tem alguma coisa... Passa o supeitinho na mão. Tá bom, eu tenho que beber isso aí. Cara, isso aqui dá o tumpeiro. Você joga um pouquinho disso aqui. Ó. O que você faz? Pega um pouquinho disso aqui. Só um pouquinho, mano. Que é gostoso. Ah, não, mas... Calma, calma, calma. Vai sim. Só um pouquinho. Aí você jogou. Aqui embaixo você já tá pegando força, tá ligado? Vai pra ser negativo. Vai, João. Faz umas honras aí, por favor. Vai lá, João. Beleza. Aí, João, pegou. É assim, galera. Não vai pegar, mano. Tá muito encharcado, mano. Agora vai. Bom, o seu intuito era levar embora a pipoca, né, Brunão? Já era, né? Já era, você tá ligado, né? O que a gente tem aqui, ó? A gente tem café. Tem que tirar aqui, tira, João, pra nós. Tem com o meu copo aqui, ó. Nossa, beleza. Só pra você. Isso aí, seu copo? Aqui, ó. Dá pra fazer um copo aqui também. Aí, ó. Meu copo é esse aqui, ó. Mano... Meu copo é esse, ó. Não, pode rasgar, pode rasgar, pode rasgar. Ó, a gente tem café. Tem café que o João vai rasgar com o saquinho. Tem aqui bolo... Nossa. O que é isso, mano? É bolo. Aí, a gente tem aqui, ó. Tem aqui presunto e queijo. Presunto e queijo. Aqui tem a água. Tem um padinha. É, tem bolacha. O que mais? Iorgut, a água. Salgadinho, super frio. Salgadinho. Pô, esse aí era meu copo ou cabeça? Deixa eu ver se tá bom esse café. Nossa, mano. Tá bonzão? Tá bom com a caralho, mano. Nossa, tá bom. Foi o que fiz, mano. Foi o que fiz, cara. Tá da hora. Não, foi o que fiz. Vai queimar a boca. Nossa, tá gostoso, hein. Foi o que fiz, cara. Ficadinho, nossa. O sapatinho tá nice, hein. Sem bolinha em cima é de franga, com bolinha de palmito. Ó, empadinha, né. Nossa. Lembrou? Vai comer, mano. Tá meio seca, mano. Se ele comer, ele vai cagar na calça, mano. Tá com bolinha o quê? Hã? Nossa, mano. Tá bom com ele? Não. Comprei. Gostoso não, hein, mano. A pipoca ficou pronta, guys. Tá pronta a pipoca? É. Duvido que você come. Eu tô com vontade de cagar, então. Por isso eu não vou comer. E o senhor Gordinho aqui, maroso? Eu já caguei e não quero abandonar, porque é de boa. Sério que você cagou? O senhor Gordinho aqui parece gordinho, mano. Ó, você ligou. Tinha pra perder? Tinha? Tinha. Ô louco, o cara achou pra você aqui, gordinho. Por quê? Falou assim, que esse iogurte aqui parece ser, mano. Redondo. Que aí foi o Cadu, né? O Cadu tinha que fazer a água. Não, falei nada, mano. Eu ouvi o Cadu falando. E aí, Cadu, que tem que falar, mano? É que eu tô mentindo. Que tamanho da hora. A de frango precisava de um ketchupzinho, mano. Ficou na geladeira, tá ligado? Olha que delícia. Olha isso. Nossa, mas já gostou, Zona. A de palmito, tá boa, não. Mano, eu tô mendigão. Mano. Sabe por quê? Tá escorrido o iogurte assim na sua barba. É sério mesmo? É sério. Nossa, pior que tá mesmo. Ô. Mano, olha meu estado, porra. Olha isso aqui, mano. Olha isso. Olha isso aqui, mano. Olha o copo do Bruno. Olha o copo do Bruno, mano. Olha o Cadu, olha o Cadu. Você sai da favela, a favela não sai do C, né Cadu? Ó, tem bolagem aqui, mano. É o que você trouxe, Cadu? Não é o que eu trouxe, não. Eu vou levar de volta pra casa. Ô, Mac, quem trouxe o presunto de queijo, mano? Salvo ou representou, hein, mano? Oi, deu uma derretida no queijo também? Não é? É o calor do momento. É o calor da emoção. Sai pra mim, mano. E vê se eu tô na mina certa. Não, mais pra dentro. Nossa, coitinho. Nossa senhora, pro lado. Aí, aí, aí. Mais pra dentro. Pois existe. Mano, olha o copo dos caras, mano. Então, Cadu, esse copo seu aqui, ó. Pode lamber tudo, ó. O único pote que tinha lá na minha casa, mano. O cara surgiu de Danone. Vambora aí, mano, na moral. Cadu quer cagar, mano. Não, Cadu, o que tá acontecendo aí, mano? É no banheiro. Quer ir no banheiro? Não, olha o matinho aí, mano. Olha o matinho aí pra você ir no banheiro, mano. Ah, Caduzeira. Vai, mano. Você não vai ficar no meu carro. Não, dá tempo de chegar abaixo. O que, mano? Cadu, você viu o morro que a gente tem que descer, mano. É hora de carro. Não, vai partir o parque. É uma hora, mano. Ah, não, só eu vi. Tem na cabeça. Eu tô mais cedo. Eu tô mais cedo. Nossa. Chama. Chama no pum. Tchau. 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 Tchau.